Olá pessoal, tudo bem? Olha as imagens raras do Lampião, famoso cangaceiro nordestino Lampião, que certamente deixou um legado de herói e bandido, de medo e de admiração. Lampião é um dos homens que certamente nasceram no nosso país, que tem mais biografia, é o que mais estimula a elaborar histórias é sobre a temática cangaço e principalmente Lampião. Vamos ver imagens raras aí do Lampião. Então tá aí, imagens realmente raras do cangaceiro Lampião. Imagens, eu acho que são as únicas gravadas, não sei, mas são imagens raríssimas do cangaceiro Lampião.